Em nenhum lugar da Constituição atribui ao titular do Poder Executivo a competência de realizar o registro eleitoral presencial oficioso. Seja como chefe de Estado, titular do Poder Executivo ou comandante-chefe da Estado, o Executivo não pode tratar de matérias eleitorais. O Executivo acaba de obter o concurso de alguns deputados à Assembleia Nacional para violarem juntos a Constituição e agredirem juntos as regras da democracia. Não importa quantos sejam, não importa que sejam a maioria por enquanto. O que importa é que a Constituição estabeleça no seu artigo 6º que, sublinhamos, todos os atos do Estado, todas as leis da Assembleia Nacional que não estiverem conforme à Constituição, são inválidos. Por sua vez, a regra da democracia estabelece que nenhuma entidade concorrente à eleição deve controlar os atos eleitorais ou órgãos que os organizam. Queira a Constituição, queira a regra da democracia, impedem que o presidente José Eduardo Santos controle os atos de registro eleitoral ou os órgãos que o executam. O presidente da República não pode ser árbitro isolador ao mesmo tempo. Isto significa que nenhuma eleição será válida se for organizada em termos contrários ou não conformes com a democracia e com a Constituição que a consagra. Os angolanos devem estar lembrados que, em 2010, o senhor presidente da República utilizou a festa do Cane para distrair as pessoas enquanto ele executava um ato político de transcendente importância para a vida do país, a saber, a aprovação da sua Constituição atípica, que violava o princípio da separação de poderes, violava o princípio dos limites materiais de revisão constitucional e violava o direito fundamental do sufragio direto e universal para o cargo de presidente da República. Naquela altura, o presidente utilizou a festa do Cane como manobra de diversão, como ele gosta de dizer, para abafar o impacto de um golpe constitucional. Hoje, é nossa convicção que o presidente José Eduardo Santos escolheu o retiro numa montanha dos membros da seita calupeteca como elemento da manobra de diversão de um novo golpe constitucional, atribuir a si próprio competências em matérias eleitorais, através da aprovação pelos membros do seu partido no Parlamento de um ato inválido. Esta insistência do titular do Poder Executivo na prática de atos violadores da ordem constitucional democrática e na manipulação de factos políticos e sociais para os encobrir, constitui a questão central, atuar da política nacional. Esta postura coloca o mais alto magistrado da nação na situação de principal promotor das constantes agressões à paz e à reconciliação nacional, que tem como base o primado do direito e da lei, visando assegurar as condições necessárias à estabilidade e ao desenvolvimento do país. Povo angolano, a julgar pelos relatos que nos chegam de várias famílias e de vários colaboradores do Executivo, que não se reveem na política atual do seu chefe, podemos afirmar que a questão central subjacente às mortes na Carral e suas repercussões mediáticas é de natureza política e não religiosa. Também é nossa convicção que o principal ator em cena é o Executivo e não o cidadão calopeteca. E por quê? Porque o fenômeno religioso que assola o país desde a década de 1980 e que se manifesta na proliferação de igrejas, seitas e denominações religiosas tem tido o beneplástico do governo. O governo afirma existirem 84 igrejas ou denominações religiosas e registradas e cerca de 1.200 organizações que, tendo solicitado o registro e não preenchendo os requisitos legais, não estão registrados, mas polulam em cada esquina do país e atuam à margem da lei como os demais marginais. Os sociólogos que estudam o fenômeno salientaram já que os líderes destas seitas exploram a vulnerabilidade das pessoas e que o governo utiliza algumas delas para aproveitamentos políticos e práticas de corrupção. Há casos de líderes religiosos detidos, investigados ou expulsos por terem sido acusados de enriquecimento ilícito, branqueamento de capitais e narcotráfico em conexão com as finanças que arrecadam das suas alegadas atividades religiosas. Todos sabemos que há ou haverá por aí muitos calopetecas. A responsabilidade pelas suas atividades não pode, por isso, deixar de ser imputada também ao Executivo. O que não podemos aceitar é que a existência dessas seitas ou seus atos bem localizados e circunscritos a uma montanha sirvam de pretexto para se desencadear uma onda de intrigas e calúnias contra a UNITA na busca de razões para se implementar planos macabros já desvendados. Exortamos a todos os angolanos a discernirem o significado do ato patriótico e democrático dos seus representantes que ontem abandonaram a sessão plenária do Parlamento em protesto contra a mais grotesca agressão à paz e à estabilidade praticada na história da República de Angola após a aprovação da Constituição atípica de 2010. Para terminar, a UNITA condena a proliferação de cantinas, armazéns e inúmeros outros negócios associados a membros do regime que arrastam para Angola milhares de imigrantes ilegais e que engrossam depois igrejas e seitas novas com posturas e comportamentos contrários aos comuns valores da angolanidade. As elevadas transferências de divisas que algumas igrejas efetuam para fora do país cujo dossiê o Banco Nacional de Angola bem conhece muitas destas para regiões afetadas por fenômenos de instabilidade e de terrorismo. Estes factos têm merecido a chamada de atenção do governo angolano por parte de alguns países amigos que há muito se têm mostrado preocupados pelo deixandar das nossas autoridades. Muito obrigado pela vossa atenção.